O acidente com ônibus na avenida Niemeyer, aferidos, vamos saber aqui com o Marcelo Vieira. Marcelo Vieira, boa tarde. Boa tarde, Forcolém. Olha só a imagem desse ônibus que perdeu o controle da direção motorista. O ônibus acabou subindo nesse canteiro de obras do metrô. Impressionante. No total, Forcolém, cinco veículos atingidos nesse acidente. Cinco pessoas ficaram feridas, todas elas foram levadas para o hospital Miguel Couto. Uma confusão muito grande, tudo porque o ônibus desgovernado acabou atingindo esses outros carros. Alguns bateram também, invadiram esse canteiro de obras. Por sorte, os funcionários que trabalhavam nesse canteiro de obras não foram atingidos. Mas, de qualquer forma, cinco feridos estão internados no hospital, a maioria com ferimentos leves, Forcolém. Olha, você tem alguma informação, Marcelo, por que esse ônibus perdeu esse controle? O que aconteceu? Ainda não temos isso aí. Perdeu freios, pelo jeito. Perdeu freios ou o motorista passou mal? Testemunhas contam que o ônibus vinha em alta velocidade, Forcolém. E aí o motorista teria perdido a direção numa curva. E aí o ônibus acabou invadindo esse canteiro de obras. E também batendo nesses outros quatro veículos que acabaram se envolvendo no acidente.